Olá, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da nossa TV Santa Maria, das redes sociais. Já estamos praticamente na metade de fevereiro e é a primeira vez que a gente está conseguindo gravar. Eu saí uns dias de férias, foi muito bom, foi um detox mental, voltei assim reenergizada e estou aqui na minha rotina da La Marli, que a gente tem que cumprir todas as nossas etapas e gravar esse espaço é uma das nossas obrigações com as nossas consumidoras que vêm carinhosamente aqui e que dizem que acompanham esse espaço. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Eu vou vestir alguns looks para mostrar para vocês, porque nós estamos com a loja toda com 50% e aquelas peças selecionadas, que eu até vou vestir algumas para vocês verem, que estão com aquele precinho bem lá embaixo, até 70%. E aqui nós temos umas peças já, umas sugestões, como esta t-shirt da Ariane de Minas, esta calça em linho da Ariane de Minas. Aqui nós temos umas t-shirtzinhas, que são aquelas peças coringas que a gente tem. Aqui é calça de linho da Ariane de Minas também. Aqui é um conjunto que eu já mostrei num programa anterior, porque, na verdade, nada é agora lançamentos, novidades, que daqui uns dias nós já vão ter lançamentos do outono e inverno, mas enquanto não chegarem e enquanto estiverem de calor, hoje até nós estamos num dia assim maravilhoso, perto das temperaturas que estavam fazendo. E também gostaria de mostrar essa sugestão que, às vezes, a gente tem dentro da loja, peças que conversam entre si maravilhosamente bem e que a gente, às vezes, não se dá ponto. Aí eu fui montar aqui, nessa vitrine interna, e achei o cortelê, esse cropped, exatamente no mesmo tom desse blazer alongado de linho e já montou o look. que é aquilo que eu sempre falo, moda é construída, ela não existe engessada. E hoje, nessa temperatura, eu gosto também de mostrar, eu servi como exemplo para vocês, de que mulher madura pode, sim, usar uma roupa moderna, uma roupa que usa uma menina e que uma senhora como eu pode usar. Hoje, por exemplo, eu estou usando uma calça conforto, tem um moletinho, que eu tanto uso para um lazer, como eu posso misturar com uma peça alfaiataria, como ela é regatinha e estava a temperatura mais amena de manhã. E eu jogo aquela terceira peça, que é a camisa, que é sempre muito útil. E eu, vestindo isso, eu sempre tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas. Hoje, eu tive a oportunidade de vender a moda conforto, que a nossa vitrine está mostrando. Eu tive a oportunidade de vender as camisas para usar em cima das regatas. Então, é isso que o bacana é, quem vende moda, quem constrói moda para as pessoas, é a sugestão. E eu sou muito grata por servir de exemplo para muitas mulheres. Então, nós já vamos agora iniciar, depois dessa primeira nossa conversa inicial, nós vamos começar a mostrar os looks. Alguns eu vou vestir, outros eu já vou mostrar na manequim. e mostrar que nós temos a disposição dentro da loja. Já vai dar para vocês entrar nessa vibe e ver o que nós temos e como fica vestindo. Minhas amigas, hoje a gente está fazendo, como eu disse, aquilo que a gente tem na loja à disposição. E estamos falando da moda contigo, que é uma coisa que veio para ficar, esse estilo de moda. E nós vamos mostrar, então, na nossa manequim, este conjuntinho, este rosa nude, que é com a saia no comprimento nude, os bolsinhos, um lacinho, esse é com a mandinha, que é uma mandinha curta. Alguns são cavados, outros são com outras cores. E eu preciso dizer para vocês que, falando individualmente daquele conjunto de saia, eu quero mostrar para vocês que tem no cinza grafite, no vermelho, nesse palha, nesse preto, nesse cinza, nesse laranja e neste outro cinza mescla. Então, aqui nós estamos falando do conjunto de saia e blusa da moda confi, que é malha da indústria gaúcha. Então, nós já vamos passar para um outro estilo. A saia nós já falamos e já mostramos o que nós temos aqui à disposição. Já voltamos. Agora nós vamos mostrar para vocês um conjuntinho de abriguinho confi, que é o conjunto malha alfaiataria. O que que é? É os bolsos, faca, é acabamento de roupa alfaiataria, porém é na malha. Então, esse conjuntinho aqui, que seria R$ 365, ele está por apenas R$ 182,50. E é o mesmo preço daquele conjunto que a gente mostrou recém, o rosé, que é o conjunto de saia. E esse conjunto de calça, a gente tem essa variedade de cores e estilos. Tem no marinho com rosa, tem em todo o marinho, como a gente viu aí. Tem no cinza grafite, tem no pretinho, tem no cinza com laranja, tem no pink, tem no verde, tem todo pink. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente está mostrando o modelo e mostrando aquilo que nós temos aqui à disposição. Esses conjuntinhos confi, realmente essa palavra, ela faz jus ao que eles, como a gente se sente. São muito confortáveis e é uma maravilha, tanto para uma viagem, para quem quer andar em casa com um conjuntinho e que pode dar aquela faidinha. A gente se sente realmente muito confortável nele. E esse aqui é interessante mostrar que a manzinha dele não é tão curta, que ela pega assim no cotovelo. Então, isso é importante, porque pode usar ele também na meia estaçãozinha. A calça não é tão larga e ele tem aquela largura normal do abriguinho, que a gente pode não usar ele de forma como se fosse a calça larga wide leg. Por exemplo, essa minha já é larga, que é uma calça wide leg. Aquele ali já é um pouquinho mais ajustado, mais cigarrete. Então, já falamos também dessa peça, já voltamos. Minhas queridas, agora eu já estou vestida para você, para vocês verem como se veste. Esses vestidinhos da moda com. A gente, inclusive, acho que a Thais já pegou da vitrine, dois modelos. E eu quis vestir, eu confesso que eu nunca tinha colocado ele, eu só via nas clientes. Eu peguei outros modelos, mas amei, me senti muito bem. E além daqueles modelos que estão na vitrine, temos outros modelos como este laranja, que é um pouco mais curto e é manlete. Este aqui, que eu tenho um lilázinho desses. E eu quero mostrar para vocês que aqueles modelos que nós temos na vitrine, aqui nós temos o lilá, que é igual no verde que está na vitrine. Nós temos o laranja, nós temos no pink, nós temos no pretinho, tem nesse rosa pink, tem no verde oliva e tem no vermelho, no pink, tem dois vermelhos e no pink esse mesmo modelo, que é igual ao que eu estou vestindo. Mas eu também não posso esquecer que de outra fábrica, que é esse que eu estou mostrando, todos nós estamos divulgando a nossa vitrine hoje, que são as malhas da Pepenat, que é a nossa indústria gaúcha pradense, que a gente tem orgulho de trabalhar já há muitos anos. Então, eu quis mostrar que tem mais esses aqui, mas temos peças selecionadas na nossa liquidação, que olhem só este pretinho aqui, que fica apenas R$ 69,00, e que é um pretinho básico com a faixinha de cintura, com os bolsinhos laterais e uma fenda na frente. Imagina a utilidade desse pretinho básico na meia estação ou no inverno, para a gente colocar embaixo de um casaco com uma meia grossa. Então, eu digo, gente, aproveitem essa nossa liquidação, que nós temos mais uns dias, talvez até o final de fevereiro, depois a gente lança a coleção nova e esses voltam para o preço normal. Então, uma dica é aproveitar agora, garimpar bem esses que eu estou usando. Vamos ver o valor desses vestidos aqui, que eu já digo para vocês que esse mesmo modelo que eu estou usando, de R$ 2,99, ele fica R$ 149,50. Olhem só, R$ 150,00 um vestido como esse e ele tem, inclusive, a tenda lateral. Adoro esse modelo. E os basiquinhos, que são daquelas araras selecionadas, que eu já falei um dia para vocês. Esse preto básico, apenas R$ 69,00. Vocês sabem que eu sempre me confessei uma pessoa criativa em termos de multiplicar o uso das peças. E eu sou muito apaixonada por terceira peça, como eu estava com a minha camisa pessoal no início. E sempre sugiro que uma peça, uma jaqueta, ela é sempre muito útil. Então, eu quero mostrar para vocês que esse vestidinho, a gente não perde ele na meia estação. E já aproveito para divulgar esta camisa jaqueta, que a gente tem, ela é uma cor branca. Eu sou apaixonada por branco e o branco com o pink, realmente, ele fica muito bem. Ela tem o detalhe atrás nas costas, ó, fica amarração. Então, essa peça aqui, ela é muito útil e eu acho tão prático cuidar do branco. Lava, põe, alvejar, está sempre igual. Então, uma jaquetinha branca, para quem quer ter uma aquisição certeira e moderna, essa aqui é muito, muito útil. Já vou tirar ela, mas eu estou me sentindo presa aqui. Então, já vou provar mais uma outra peça em cima do vestido e vocês vão ver o quanto é funcional. Eu acabei de tirar aquela jaquetinha curtinha, que é o estilo, uma camisa estilizada. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra peça que eu acho ela simplesmente maravilhosa, que é uma camisa cabã. Eu amo essa terceira peça, porque quando não é muito inverno, quando não é muito frio, a gente joga uma peça leve assim. Uma calça jeans, com uma calça de malha, como eu estava usando antes, a wide leg, com uma calça colorida, com jeans. Olha, olha que coisa mais maravilhosa, esta camisa cabã, que o cabã é como se fosse uma jaqueta sem punho, uma jaqueta comprida sem punho. E ela tem gola de camisa e as laterinhas assim também da jaqueta. Então, é mais uma sugestão que vocês encontram aqui na Lamayli durante o nosso liquida. Depois ela volta para o preço normal. Mas é uma peça encantadora. Confesso que eu sairia com esse look e adoraria, ia curtir muito usar. Mas eu tenho um close de transbordão que eu tenho que cuidar para não levar demais. Cada vez que a gente leva alguma coisa, a gente necessariamente teria que tirar alguma coisa que está lá sobrando. E como eu levo e o que eu levo eu amo, então fica difícil. Mas eu gosto mesmo de sugerir para vocês. Minhas amigas, agora eu vesti um look que eu quero divulgar a vocês. Mas, claro que a blusinha eu peguei para combinar com a calça. Peguei uma blusinha nestes tons bege. Mas eu quero falar que está na promoção, na nossa promoção das calças selecionadas, esta calça wide leg com os bolsos cargo. Claro que eu tive que remengar lá embaixo porque ela está comprida. Mas eu quero mostrar para vocês como ela veste e como veste bem. Ela é cintura alta. E esta calça aqui, ela está nas peças selecionadas por apenas R$ 89,90. Gente, é muito, muito baixo o valor. Porque eu estou surpresa quando eu vesti ela para poder mostrar para vocês. porque o quanto ela me deu conforto, o quanto ela vestiu bem e está aqui nas peças selecionadas. Então, essas a gente ainda tem numeração. Eu estou usando uma 40 e estou divulgando a vocês. Esses bolsos cargos é muito bom, bolsos utilitários e o modelo wide leg a gente sabe que vai continuar. Então, eu estou aqui mais uma vez por vocês. Nós já estamos quase encerrando o nosso programa. Já estamos só nós aqui dentro da loja. Estamos eu, a Taizinha, a minha filha Vivi. E estamos concluindo quase nossa gravação de hoje. E eu vesti um look da loja para vocês. E quero até comentar nesse momento o conforto dessa calça de linho com elastano, com os bolsos cargo. Gente, eu estou apaixonada por essa calça. Nesse laranja. É muito confortável. Ela é estilo mão. E com a blusa a ombro, só a blusa mula manca branca. Quero dizer que quem sugeriu que eu usasse branco para gravar foi o nosso amigo Arabutã Lima. Que é nosso amigo de coração. Então, sempre acompanha o nosso programa. Que é um personal style de respeito. Então, Arabutã, realmente eu coloquei em tua homenagem pela nossa amizade. Pela importância que tu tem na moda. Eu vesti essa blusa branca de ombro só com essa calça maravilhosa. Que estão com 50% de desconto aqui na Lamarli. E agora eu vou permanecer com essas peças que eu estou usando. E vou terminar de mostrar para vocês algumas dicas ainda. E sugerindo que aqui nós temos várias pantacour. A pantacour ela é muito útil. Ó, pantacour alfaiataria. Pantacour alfaiataria com o detalhe na cintura que tem beige, que tem preta. Alfaiataria nesse rosa. Que é um modelo social. Alfaiataria. Adoro essas cores. Hoje eu estava usando. Então, temos nessas cores aqui. Uma peça também que é pantacour. Que eu iria vestir para vocês junto com essa blusa. Porque eu curti muito. Acho ela maravilhosa. Essa pantacour alfaiataria. Também está na nossa promoção. Essa aqui, por exemplo, da Malise. De 355. Ela está por R$ 167,50. Olha que combinação com essa blusa. De ombro só. Nesse off-white. Porque ela também é uma calça off-white. Então, as dicas das pantacour. Está feita. As calças em linho. Eu estou usando esse modelo. Que é assim. Com esse bolso atravessado. E os bolsos cargo. Agora eu vou mostrar para vocês. Uma que eu amo. De paixão. Que é esta calça de linho. Também na alfaiataria. Deixa eu ver. Essa também é com elastano. Ela acompanha esse cinto cordão. É o modelo Wide Leg. Que é a larga. Diferente dessa que eu estou usando. Esta aqui é a deline Wide Leg. Que fica perfeita também. Com essa blusa branca. Que eu estou usando. E fica maravilhosa também. Se a gente quiser jogar. Por exemplo. Esta colorida aqui. Da Ramo Selvagem. Que eu montei um conjunto. Para ela. Nesse verde aqua. Olhem a lindeza. Desta calça aqui. Em crepe. Wide Leg. Com esta blusa aqui. Eu acho ela. Simplesmente. Um show. E que também. Fica linda. Maravilhosa. Com esta. Nesta cor. Papaya. uma calça. Em crepe. Alfaiataria. Que fica maravilhosa. Olha só. Esta blusa. Com estas duas calças. E também. Montei um conjunto. Monocromático. Com a calça. E a blusa. no mesmo tom. Então, por exemplo, essa blusa em crepe aqui, D255, ela fica 127,50. Essa calça de crepe D265 vai ficar 182,50. Então, é isso. Hoje eu já dei o meu recado, eu já me vesti pra vocês, por vocês porque fazer esse espaço é me doar de corpo e alma. Desde o início das transmissões da TV Santa Maria que a gente faz este trabalho e a gente atinge um público muito diverso. Hoje de manhã, eu até registrei nas minhas redes, uma senhora veio com a filha, que a filha é de Porto Alegre e ela quis que a filha trouxesse ela aqui pra escolher um look acertando o vento cheio. Ela trouxe duas blusas dela que faltavam composições. E eu achei duas calças maravilhosas que combinam com as duas blusas. Eu sempre sugiro isso. Às vezes, falta um complemento no nosso roupeiro. Não precisa trocar tudo. A gente tem que jogar o que a gente tem com uma peça nova. E foi isso que a gente fez hoje com a nossa amiga. Meu Deus, agora eu esqueci o nome. Só sei que eu acho que ela é Macedo. Mas o nome eu esqueci nesse momento. E a filha também. Mas eu postei ela no meu Facebook pessoal agradecendo a visita delas. Que ela veio e disse que sempre me acompanha. Então, isso é gratificante. Saber que a gente não está gravando aqui a dona Noia Macedo e a filha de Porto Alegre, a Malu Macedo. Então, é muito gratificante saber que a gente não fala só por uma câmera. Que a gente não fala só numa tela de uma TV ou de um celular. Mas a gente fala com pessoas. E o gostoso é gostar de lidar com pessoas. E essa é a minha vocação. É pra isso que eu me preparei. Que eu decidi empreender nesse mercado da moda. E isso eu faço com alma e coração. Então, meu muito obrigada mais uma vez a todas que vêm aqui através desse espaço. E as que indicam, as que trazem, as que acompanham. Aqui é isso. Aqui tem alma naquilo que a gente faz. Um beijo no coração de todos, todas vocês. E aí E aí E aí e aí E aí